Fala, galerinha! Tudo beleza? Franco aqui na área para mais um vídeozão. Galera, é o seguinte, nesse sabadão, vamos lá para a loja da Steam, conferir alguns jogos que estão em ofertas aí. Eu reuni uma listinha aqui de mais de 35 games. Nós vamos conferir cada um deles, ver os menores preços históricos, aquilo tudo que você já está acostumado. Caso você seja novo aqui no canal, já deixa aquele likezão para ajudar aí na divulgação do vídeo. Se inscreva também, tem bastante jogos grátis, promoções e também muitas notícias e gameplay nesse canal. Então, agora, sem mais delongas, bora aí para o vídeo. Bom, galerinha, começando aqui então as ofertas. Logo de cara temos o Forte King, que além dele estar em promoção, saindo aí por um preço até que bem interessante, R$9, com 75% de desconto, ele bate o seu menor preço histórico. Ele também está de graça aí para você jogar durante o seu final de semana, ou seja, até segunda-feira, às 14 horas no horário de Brasília, você pode testar o jogo por completo. Aí, se você gostar, você vai lá e já compra o game. Ele é um RPG aí, baseado em muita estratégia, em modo cooperativo online, e sem dúvidas, se você gosta também em um jogo que tem uma pegada mais roguelike, vai gostar desse jogo também. Logo em seguida, temos o Road 96, que eu me arrisco a dizer que é um dos melhores jogos de narrativa em primeira pessoa. Esse jogo aqui é muito bom, ele é baseado aí nos anos 90, e ele está saindo por R$17, com 65% de desconto. A oferta vai até o dia 2 de setembro, e lembrando também que ele está no seu menor preço histórico. I Am Fish também entrou aqui na promoção, é o jogo aí do Peixinho, né? Que tem uma física meio diferente, o jogo em plataforma 3D. Ele está custando até que um bom preço, R$11, com 70% de desconto. E lembrando que ele também está no seu menor preço histórico. Fort Solis também entrou na promoção, ele foi lançado agora, dia 22 de agosto. Ele está custando R$66, com 10% de desconto, e a oferta vai até o dia 29 de agosto. Casey também entrou aqui na lista de promoções, é um jogo aí baseado nos anos 90 em 2D, com gráficos aí mais cartunescos. Ele está custando R$9, na versão base, com 75% de desconto, e ele também está no seu menor preço histórico. Também temos o Law Morrowing Simulator, que basicamente é um jogo de cortar gramas. Esse aqui é o primeiro jogo aí, lançado em 2021, saindo por R$21, com, olha só, 66% de desconto. E a oferta vai até o dia 7 de setembro, então corre para poder aproveitar. Just Die Already, aquele velho e bom jogo do senhorzinho que toca o terror na cidade. Esse jogo que é muito da hora, dá para tirar umas boas risadas. Ele está custando R$8, na versão base, com 70% de desconto. E tem gameplay dele aqui no canal, eu vou deixar depois o link aqui na descrição, confere lá. Vale muito a pena por R$8, está quase de graça. MXGP 2, o jogo oficial de Motocross, saindo por R$3, com 90% de desconto. A oferta é um pouquinho mais curta e só vai até o dia 28. Tavern Master também entrou na lista de promoções, custando R$17, com 40% de desconto. E a oferta também vai até o dia 28. Lembrando que esse jogo aqui, ele é baseado em gerenciamento e simulação. Principalmente se você gosta de jogos de construções, vai curtir esse game também. LEGO Brick Tales entrou na promoção, custando na versão base R$44, com 50% de desconto. Ele foi lançado aí no ano passado, ele tem uma versão também de demonstração grátis. Baixa aí, testa, para ter certeza se você vai curtir o game antes de você comprar. Também temos o Guacomile 2, que é um ótimo jogo de plataforma aí, com muita aventura, estilo Metroidvania. Inclusive tem gameplay dele jogando com a minha amadíssima esposa aqui no canal. Vou deixar também o link aqui na descrição, depois passa lá e confere. E ele está saindo por R$11, com 80% de desconto. Iron Harvest também entrou na promoção, ele vai até o dia 8 de setembro aí, saindo por R$11. E é um bom jogo de estratégia em tempo real. MotoGP 2019, saindo por R$14. E a oferta vai bem curtinha, somente até o dia 28. Também temos o Dark, na versão completinha. É um jogo de terror em plataforma bem diferente. Ele tem alguns elementos também de quebra-cabeça. Esse jogo aqui é bem sombrio, mas é bom demais, custando R$18, com 50% de desconto. E a oferta também vai somente aí até o dia 28. Também temos aí o Clã Folk, que é um simulador de colônias. Basicamente, você tem que construir aí uma fazendinha e gerenciar tudo desde o zero. Ele é um RPG também aí, tem elementos de RPG. É um jogo até que interessante. Ele está custando na versão base R$37, e com certeza vale a pena comprar. Depois temos o Endzone, a World Apart, que é um jogo de construções de cidade baseado na estratégia. Esse que é um pouquinho mais antigo, foi lançado em 2021. E na versão base ele está custando R$13. Também temos o The Ascent, que é um RPG de ação e tiro, em modo cooperativo ou até mesmo sozinho. Ele está custando aí R$29, com 70% de desconto. Também temos aí um ótimo jogo de terror e sobrevivência, com elementos de quebra-cabeça, que é o Torment Souls. Lançado lá em 2021, ele está custando R$29. Inclusive, tem uma versão de demonstração. Aproveita aí, baixa e testa para ver se você vai curtir o game. Rayman Legends entrou aqui também na lista de promoções desse final de semana. A oferta vai estar no dia 1º de setembro. Ele está custando R$17, com 80% de desconto. E é um dos melhores jogos aí da Ubisoft, quando falamos em plataforma. Seguindo aqui agora, temos o Saints Row, que finalmente aí a Deep Silver liberou esse jogo na Steam. Ele está saindo por R$41 na versão base. Também tem a versão Gold por R$62, que vem aí, além da música, também uma DLC e o jogo. E também temos aqui a versão Platinum, que na minha opinião é a mais completinha, que vem aí 4 itens, que são o primeiro jogo aí, no caso, o Saints Row. Também temos aí a expansão e mais uma DLC, além do Saints Row The Third Remastered. Tudo isso aí por R$68. Black Desert também, mais um MMORPG de respeito, custando R$5. Icarus também entrou na promoção, é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, também bem interessante, custando R$68, com 33% de desconto. Fórmula 1 2023, custando R$215, lembrando que esse aqui é o último jogo da franquia. E agora temos aí um dos melhores jogos de roguelike de 2022, o Cult of the Lamb, custando R$42. E lembrando que a oferta vai somente até o dia 28. Também temos aí o No Man's Sky, que é um ótimo jogo de sobrevivência em mundo aberto, custando R$81. Também temos o Houser Flipper, que tá um pouquinho caro, saindo por R$22. Antigamente ele custava cerca de R$9 nas promoções, parece que ele teve um aumento aí considerável. Victoria 3, mais um jogo de estratégia baseado em política, custando R$116. E Psychonauts 2, saindo por R$62. Inclusive, tem gameplay desse jogo no canal, ele é incrível esse jogo de plataforma em 3D, muito bom mesmo. Human Fall Flat entrou na promoção, saindo por R$11. Logo em seguida temos o Vampire Survival, mais um ótimo jogo de roguelike, saindo por R$9. Gunfighter Reborn, mais um jogo de tiro em primeira pessoa, que tem aquela pegada mais cartoon na parte dos gráficos, custando R$35. Também temos aí um excelentíssimo jogo de terror, The Outlast Trials, custando R$75. E por fim, e não menos importante, temos ele, o Car Mechanic Simulator de 2021, com uma versão de demo pra você testar, ele tá custando aí R$42. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like, se inscreva também no canal pra não perder nada que eu posto aqui. E se caso você souber de mais algum outro jogo que esteja em promoção, comente aqui embaixo, ajuda a galerinha aí a economizar. E esse aqui é o intuito, né, a final do vídeo. Vou ficando por aqui então, até o próximo, valeu, obrigado e fui!